Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Celina Alves do site Luxos e Luxos e esse é o nosso canal Luxos e Luxos Web TV. Sejam todos bem-vindos. Hoje a dica é beleza e hoje a dica é cabelo, especificamente franjinha. E mais especificamente ainda, mulheres maduras. Mulheres maduras podem usar franjinha? Eu sou suspeita pra falar, né gente? Eu tenho 53 anos, uso franjinha já há bastante tempo, independente se é tendência ou não. Mas agora a tendência voltou, pois é, a tendência de franjinha voltou e a mulher madura pode sim usar franjinha. Claro que depende aí do seu formato do rosto. Então seria bom você que quer usar franjinha, procurar um cabeleireiro que seja visagista também, que conhece aí todos os ângulos do rosto. Vai saber aí se o seu rosto é oval, comprido, quadrado, triangular, mais anguloso, se você tem o queixo preminente, o nariz, maçãzinho. Tudo isso tem a ver aí na hora de cortar a sua franjinha. Ela pode ser mais retinha, mais assim de lado, tem como caminhar hoje um pouco desfiadinha, desconectada. Tem milhões de tipos de franjinha, cada uma adequada pro seu tipo de rosto. Então você consultando um visagista, você vai saber qual a melhor franjinha pra você. Muitos dizem que não, que mulher madura não pode usar franjinha, porque ele fica bem fris, porque é aquilo. Eu sou totalmente contra o pode ou não pode. Eu sou a favor de você se olhando no espelho, tá se sentindo gata, bonita, independente da idade, então vai firme e usa o cabelo do jeito que você quiser. Mas as pessoas já perguntaram também, mulher madura pode usar cabelo comprido? Gente, mulher madura pode tudo. Todas as mulheres, na verdade, podem o que quiserem. Mas, claro, existem aquelas regrinhas, aquelas coisas que a mídia impõe, existe a moda, existe a tendência, porque tudo isso mexe com o mercado. Se não existir isso, como é que vão sobreviver os salões, né? Então existe aí milhares de salões de beleza, existe também a especulação, não só na moda de roupa, de vestimenta, como existe também pra cabelo. Então a gente vê aí, às vezes, algum cabelo nas semanas de moda, que acaba pegando e vira febre, todo mundo quer usar. É o que aconteceu agora, pra 2019, que voltaram as franjinhas. Então, quem gosta e é adepto da franjinha, pode usar. Eu já uso há bastante tempo, acho que há uns 10 anos, mas eu usava cabelo Chanel, já usei cabelo super desconectado, mas sempre com franjinha, porque eu não gosto da minha tese, acho que minha tese é um pouco grande. Então eu vou usar franjinha aí, sei lá, acho que até morrer. Só que não vou usar cabelo longo sempre, porque eu acho que no caso do cabelo longo pra mulher madura, ela vai até um certo ponto. Acho que dependendo aí, claro que vai depender não da idade cronológica. Mas se eu tivesse com muita ruga, muito pé de galinha, com muita placidez, com uma cara já bem de senhorinha, acho que cabelo comprido não vai ficar legal. Então eu volto aqui no meu Chanel, ou no mais curtinho, no desconectado. Vou deixar clicar no final do vídeo pra vocês verem, tem 20 fotos de mulheres famosas, poderosas, que optaram por franjinhas e ficaram simplesmente incríveis, ficaram muito mais bonitas, rejuvenesceram, porque a franjinha dá uma rejuvenescida. Então principalmente você que é novinha e tem medo de franjinha, você vai ficar linda de franjinha. Se a mulher madura ficar bonita, imagina você que é novinha, né? Então pode usar assim. Na verdade você pode usar o que você quiser, como eu falei aqui. Então hoje o vídeo é super curtinho, só pra falar que sim, mulher madura, pode usar franjinha assim, mas o ideal seria procurar um bom cabeleireiro visagista, que ele vai saber certinho, de acordo com o ângulo do seu rosto, com o formato do seu rosto, qual é o melhor tipo de franjinha pra você. Porque existem vários tipos, né? Existem aquela bem retinha, a mais de ladinho, a desconectada, a desfiada, a super curtinha, e tudo vai depender do seu rosto, e não exatamente da sua idade. Porque tem mulheres aí que são 50, 60, 70 anos, mas com rosto super novial. Assim como existem meninas com 20, 30 anos, com uma pensão já envelhecida. Então tudo isso é levado em conta na hora de cortar o seu cabelo. Mas fica aqui com as fotos, que são muito melhores que palavras, né? Como a turma fala aí, uma imagem vale mais do que mil palavras. Isso é verdade, vocês vão olhar aqui. Eu deixei bastante foto mesmo, pra vocês terem bastante referência. Não só você mulher madura, tá? Esses cortes e essas franjinhas também servem pra você aí, que é mais jovem, mais menininha, mas que também um dia vai envelhecer. Mas dá pra usar agora, dá pra usar depois, dá pra usar quando ficar bem mais velha. Independente da sua idade, esse corte e essas franjas servem pra vocês também, tá? Não é só pra mulher madura, não. Mas eu quero hoje falar mais com a mulher madura, porque eu acho que tem muito poucos vídeos direcionados pra mulheres maduras. E eu, como mulher madura, acho que eu devo trazer aqui no canal algumas coisas mais específicas pra mulheres aí que já passou de 40 ou pra quem já passou de 50, como eu, porque todo mundo sabe, fez 53, não tenho verdade nenhuma de falar. Aliás, como eu sempre digo, eu sou super grata por ter chegado em 53, espero passar daí em 53, porque só não envelhece quem morre jovem, ok? E ninguém quer morrer antes da hora, né? Ninguém quer morrer jovenzinho, tem muita coisa pela vida pra aproveitar. Mas o papo não é esse, o papo é franja pra mulher madura? Pode, pode, tá bom? Então vocês prestem atenção aqui nas 20 imagens dessas mulheres famosas e poderosas que optaram por franjinha e ficaram muito mais bonitas e elegantes, tá? E mais modernas e mais joviadas, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça do super like, de se inscrever no canal, ativar o sininho pra saber toda vez que tiver vídeo novo, você vai receber em primeira mão. E também pra saber todas as vezes que eu estiver online, lá no BateFop.com.br. São as nossas lives que acontecem diariamente, a partir da meia-noite, uma hora, duas, mais ou menos. É o horário que eu tô entrando lá na live. Sinta-se totalmente convidado, tá? Vai ser muito bem recebido por mim e por toda a minha equipe de moderadores. Eu aguardo vocês, então, no próximo vídeo ou na próxima live. Super beijo, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.